Real digital que é a história dos smart contracts, né? Então assim, toda vez que a gente está falando sobre real digital, a gente está abordando um bocado essa parte e a sensação que eu tenho enquanto usuário futuro é que eu vou diminuir muito a chance, por exemplo, de levar um golpe, de fazer uma compra de um carro, uma venda de um carro e, sei lá, não receber. Eu não sei nem o que falar. Na boa. Por aí, vamos falar um pouquinho disso, do que é um smart contract e como é que isso vai beneficiar a gente. Bom, quando as pessoas me perguntam o que é um smart contract, eu costumo dar um exemplo que ocorre em outras jurisdições, aqui não no Brasil, mas nos Estados Unidos, quando você vai comprar, por exemplo, o imóvel. Só para dar esse exemplo, nos Estados Unidos, quando você vai comprar o imóvel, eu vou comprar o imóvel do Fábio, o que é que acontece? Eu entrego o dinheiro a um advogado, um advogado que nós consençoamos, o Fábio entrega para esse advogado a propriedade do imóvel e o advogado vai fazer a troca, passar o dinheiro para o Fábio e passar o imóvel para mim. O smart contract, na verdade, ele é um código, um código computacional dentro dessa plataforma, dentro da plataforma blockchain, que permite a troca desses ativos de forma segura. Então, ele faz o papel desse advogado. Então, por exemplo, dando um exemplo, se fosse comprar um carro com o Gustavo, a gente ia